A história do cachorro Bolinha Na Avenida Biramar Norte, junto ao Trapiche, existe um monumento a um cachorro, simbolizando o melhor amigo do homem. Inaugurado em 2020 pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Narrando o que está escrito na placa de bronze. Harry foi um vira-lata que viveu aproximadamente 19 anos. Nasceu em Florianópolis e morou nas ruas até ser adotado. Gostava de passear todos os dias nas proximidades do Trapiche, da Avenida Biramar Norte. E era conhecido como o cachorro da Bolinha e o príncipe dos vira-latas. Continuando, esta obra foi doada ao município em homenagem ao cão Harry, ou Harry. E simboliza todos os animais abandonados de Florianópolis, que merecem ser adotados, amados e respeitados. As cunas para passeios na ilha, o monumento ao soldado. E quase sendo alimentados. Floripa, beira-mar, norte, num belo dia de sol. Floripa, beira-mar, norte, num belo dia de sol. Floripa, beira-mar, norte, num belo dia de sol. Manhã de carnaval, música tocada por Janete e Joel Brito. Florianópolis, música esta tirada do Youtube, mas colocada neste filme, pois o mesmo foi gravado no dia 16 de fevereiro, que é uma manhã de carnaval. Florianópolis, música esta tirada do Youtube, mas colocada no dia 16 de fevereiro, que é uma manhã de carnaval.